Diretora Zerala Prestação de Saúde, Odete Viegas, Ateten, Governo e Uzi, Ministério de Saúde, Mudona, Centro de Saúde, Veracruz, Centro de Saúde, Formosa, Tamba da União e Governo usa fato em Centro de Saúde, Veracruz, Saifate, Isolamento, Basurto, Coronavírus. Funcionamento, Iha, Veracruz, Ami, Mudafa, Iba, Iha, Formosa, Ancetobostra, Oinharé, Sejalo, Consultas, Iha, Neba, Não, Iha, Paciente, Precisa, Atendimento, Iha, Neba. Enquanto da União Profissional, Sira prepara relafate em Centro de Saúde, Veracruz, Rodialo, Atendimento para a Pandemia, Coronavírus, Tamba, Timor-Leste, Iha, Una, Caso Positivo, Bavírus, Refere. Relacionamento à Pandemia, Coronavírus, Né, Governo prepara o relafate em Carantina e Etíbar, Hotel Novo Horizonte, Inclui Hotel Audiam, Nune, pela Facilita, Cidadão Sira, Nebemac, Fila Rússia Estranzeiro. Gasparinha de Souza, Ferdi Soares, Diamen.